Oi, gente! Eu sou a Dani Alves, tá começando mais um vídeo no canal. Gente, acabei de chegar. Agora eu vou arrumar as meninas, que estão ali me esperando. Falam oi, meninas! Essa é a Júlia, essa é a Maíra. Gente, o Daniel está aqui arrumando o cabelo das meninas e elas estão se maquiando aqui. Agora eu vou colocar as pedras, gente. Olha a Ana Maria, gente. Que inchinho, eu senti. Vem cá, Ana Maria. Ele que preparou o cabelo dela, gente. Linda, maravilhosa, viu? E é isso. Vamos para o outro peito. Olha a outra pra lá de cima. Não! Eu estou terminando. Eu estou terminando. Deixa eu ver o seu esponjinho. Ai, eu esqueci, não. Coisa de... A gente chegou a Ayla e a Larissa, já para se arrumar. A Ayla muito com cara de morta. E a Larissa arrumando as coisas. Ah, vai, tira para o de baixo, né? E é isso. Eu acho que eu vou fazer aqui. A Larissa ali. Vamos, olha quem está aqui, ó. Vamos se maquiar. Ele já está perante. Mas ele não consegue ser teu mesmo. Eu estou. Olha quem está fazendo a minha pele. Não sabia que eu era tão bocinha quando o Daniel ia pedir para eu fazer... A gente está saindo, gente. Que bom. Né, Dani? Você vai arrumar lá? Ô, Daniel. Olha o ônibus. Eu não quero focar do Daniel. Você e o Maia está acostumado a esses meninos mal. Até que na hora... Ai, tia, meu Deus do chico. Tua filha está procurando a minha esposa, Daniel. Vamos ajudar comigo ali. Ai, você vai estar ajudando. Oh! Oi! Eu estou feia, Daniel. Tua sal. Lindo. Tá mesmo? Peraí, vamos pegar. Oi, galera. Paramos em Alto Araguaia para pegar. O humor da banda Olha a Animação do Povo. Maricão! 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 Mas guardou pra você, velho! Vem cá! Vem, amiga! Vem! Sai! Sai, mano! Dá um negócio estranho ali! Vem cá! Hã? Vira a câmera! Vira a câmera! Vai! Né? Você falou que não tinha outro, velho! Passa pra cá com a luz da Doris! É ele? De nada! Dilma! Eu só tenho esse! É, claro, eu tô de lá! Tá fechado! Não tem! Tá fechado! Não tem! Tá fechado! Não tem! Não tem! Não tem! Tá fechado! Tá fechado! Ai, já também olhou, ó! Tá bem melhor! Melhorou o cacete! Tá assim! Tá fechado! Olha isso! Olha isso, gente! Vou mostrar a escola que nós ficamos! Fomos retocar a maquiagem, mas no banheiro não tinha! Espelho aí fomos para o banheiro! Gente, olha o perrengue! Não tem! Tá fechado! Tá fechado! Tá fechado! Tá fechado! Nem tá fechado! Nossa senhora! É mijo! É mijo! É mijo! É mijo! Nossa, gente! Vamos que vamos! Eu tô querendo calçar meu olho! Vai sim! Vai! 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 Tô! 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 Tô esperando esse coloque em seis! Gente, alguém filma a meia? Olha, Alisson! Larga a cabeça! Filma! 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 Daniel, não usa a coroa, né? A meia! Não cantei! Vai! Nicolier! Não olha! Passa no coloque! Ah! Oi, galera! Oi, gente! Ah! Procure de meu meio! Meu Deus! Vai cagar lá na calçada! Não olha! Ai, desculpa! Tá de baixo, tá bom! É! Aí eu vou! Tudo pera para ti com a Evelyn? Tá pronta? 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 Sim! A banda tá se organizando! Tá pronta! Até a gente começar o ensino! Pega pra Maria Júnior! Pega pra Maria Júnior! Pega pra Maria Júnior! Hora da apresentação! Pega pra Maria Júnior! Passa! Tана! Passa! Pega pra Maria Júnior! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi, gente. Oi, gente. Como foi a apresentação? Foi ótimo. Foi um poço muito desconcentro. Como você acha a apresentação de hoje? Foi muito boa, tirando a parte que o poço desconcentro. Essa é a nossa última apresentação desse ano e o ano que vem tem mais. O que você acha da apresentação? Bom, tirando a parte que o meu prato cai no chão. O que você acha da apresentação? A gente ficou top. Melhor com muitas apresentações que a gente já fez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha a gariminha. Não dorme se eu fosse você. É, eu não tô aqui fofa. O povo ficou comendo... Não, não é isso. Já comi fofa. Bora comer... Eita, que zoinho. Meu Deus, vai comer... Olha essa. Todo mundo comendo. Pra gente ir pra casa. Tá bom? O vídeo de hoje é o João Vítico. Não assiste aí, velho. Não, não, não. Ai, a gente tá tirando. Tá bom a comida? Muito boa. Ótimo. Tchau, gente. Esse que é o vídeo de hoje. Tchau. 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 Tchau.